RADAR ESPORTIVO ESPECIAL Alô turma, sejam bem-vindos e bem-vindas. Sabadou, sim, e o nosso radar esportivo chegou. Hoje tem radar esportivo especial pra falar de seleção brasileira de eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Ontem, nós tivemos o jogo envolvendo Brasil e Venezuela, jogo que foi no estádio do Morumbi. O Brasil ganhou essa partida, a gente vai repercutir. O jogo foi 1x0, vamos repercutir, vamos bater aquele papo. Quem tá por aqui com a gente pra conversar, pra repercutir, já pra projetar também a próxima partida contra a seleção uruguaia, na terça-feira, em Montevideo, no estádio Centenário também. Nós vamos conversar. É o Teco Barbeiro. Teco Barbeiro tá por aqui. Vai bater aquele papo com a gente. Ô, Teco, tudo bem? Fala, Gustavo. Fala, amigos do radar esportivo. É uma grande satisfação estar mais uma vez por aqui, conversando um pouquinho aí sobre seleção brasileira e projetando aí os próximos jogos, né? Esse grande desafio aí contra o Uruguai. E falar um pouco desse último jogo contra a Venezuela. Muito bem. Antes de qualquer coisa, já peço pra que você, que nos acompanhe aqui pelo YouTube, né? Você que nos acompanha pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal do Portal Galera Mix. E, claro, deixa aquele like, tá? Deixa aquele like aqui pra gente. É muito importante a sua interação, a sua participação aqui no nosso radar esportivo. Ô, Teco, da outra vez que nós fizemos o radar esportivo, né? Foi aquele jogo contra a Bolívia, um jogo com muitos gols, a seleção brasileira goleou, sobrou dentro de campo, né? Foi um jogo onde só uma seleção havia jogado naquela oportunidade. Ontem, a proposta, né? O Brasil, evidentemente, tendo que propor o jogo, e a Venezuela, que era muito claro e muito nítido, nítida, a proposta da seleção venezuelana no jogo de ontem, que era simplesmente se defender e se pintasse algum lance, tentar arrumar alguma coisa, ver o que acontecia. Então, a proposta foi basicamente essa. A gente viu uma seleção com um pouco mais, ou com mais dificuldades ontem, né, Teco? Talvez em virtude dos desfalques, o próprio Neymar não jogou, enfim. Mas, qual foi a tua impressão do jogo ontem, dessa vitória da seleção brasileira contra a Venezuela no Morumbi ontem à noite? Então, Gustavo, realmente, acho que a gente tem que começar pelo histórico desse jogo, né? O que envolveu a história desse jogo. Tudo começou aí com a seleção brasileira tendo praticamente sete desfalques de jogadores que haviam sido convocados e tiveram que ser desconvocados, né, por questões aí de saúde, seja ela de machucado, né, como no caso o Neymar, seja por questões sanitárias, né? Isso atrapalhou a montagem da equipe que o Tite queria e aí ele entrou um time, né, obviamente, como você já colocou aí, sem o Neymar e a gente já nota que a produção do time muda, né? E quando a gente encontra um time com uma proposta que já todo mundo esperava, né, uma proposta de vir fechado esperando o contra-ataque que tem ali como seu jogador principal, né, a seleção venezuelana tem o Soteldo, né, que todo mundo, a que os brasileiros conhecem, né, jogador do Santos, que tentou aí, tentava, pelo menos, né, explorar os contra-ataques. E aí a gente vê essa dificuldade que o Brasil tem de propor o jogo sem um finalizador, né, e um grande criador de jogadas. Apesar de ele ter começado o jogo com o Everton Ribeiro, né, fazendo essa função, inclusive usando a camisa 10, ele se esforçou bastante, né, a gente viu que ele tentou encaixar jogadas, só que faltou aquela melhor movimentação de quem estava perto dele, né. A gente teve ali jogadores ali se movimentando, né, no ataque, como o Gabriel Jesus, por exemplo, que teve muita dificuldade, assim como Richardson, né, que eram os homens de frente de área, né, que eram para quem a gente esperava que as jogadas iriam terminar em situações de gol. E não foi o que a gente viu, né, a gente viu um time que teve dificuldade em trabalhar essas bolas e fez muitos cruzamentos de longe, né, o chamado chuveirinho para dentro da área. E isso facilita o time adversário que joga na defesa. E esse time da Venezuela, a gente brinca aqui, né, porque a Venezuela foi motivo aí durante muitos anos, né, de chacota aqui na América do Sul, porque é o país com pouco interesse no futebol, né. Isso vem mudando a cada ano, a seleção venezuelana vem melhorando, inclusive você nota aí com jogadores que vêm disputar aqui o Campeonato Brasileiro, por exemplo, né, eu já citei aí o Sotedo, mas tem o Otero, né, tem um zagueiro também, que inclusive fez muita diferença no último jogo entre o Brasil e a Venezuela pela Copa América, jogou muito, o Osório jogou ontem também, ontem ele não teve uma participação tão ativa, né, mas ele deu uma qualidade na defesa venezuelana muito melhor do que nos outros anos, né. Isso fez com que o jogo se engrossasse, né, pro Brasil, e aí o Brasil só conseguiu melhorar quando, a gente vai citar aqui alguns lances, quando colocou a bola no chão, começou a jogar de pé em pé e, pra quem acompanhou o jogo, principalmente na televisão, a gente escutava muito o Tite falando pro time, olha, roda, né, esse é um janeiro de futebol, isso, então, nunca se escutou tanto, né, infelizmente, esse novo normal, a gente tem essa oportunidade, né, de não ter a torcida, mais ter a oportunidade de ouvir os treinadores, né, isso é muito bacana, porque a gente vê o que o treinador tá pensando e tá observando do jogo, e o Tite, muitas vezes, falava pra equipe, roda mais essa bola, roda mais a equipe, por quê? Porque ele viu que a seleção da Venezuela tava lá, parada, plantada, que a gente fala, né, na defesa, e não dava espaço pros nossos jogadores criarem situações de gol, o que você tem que fazer? Se movimentar, não ficar esperando a bola no seu pé, né, porque senão a equipe adversária vai cortar o seu ataque, né? Justamente, e era muito previsível, né, que a Venezuela iria congestionar, né, lá atrás iria se fechar, porque evidentemente que se ela vai pra, se ela vai pra trocação com o Brasil, se ela vai tentar ir pra cima, é lógico que ela vai ter muito mais dificuldade, vai ficar muito mais exposta, e aí o Brasil agradeceria, certamente, é isso. Não foi o que aconteceu, evidentemente, a Venezuela veio fazer o jogo dela, e é bem verdade, a Venezuela, nos últimos jogos, ela tem complicado a vida do Brasil, ela tem complicado, e ontem, mais uma vez, né, a gente teve gol anulado, né, Teco, e até a televisão explorou bastante, né, de novo, você tem que vir pra comentar algo de arbitragem, porque essa linha, essa linha do VAR, eu sinceramente, eu sinceramente, esse negócio tá muito confuso, esse negócio tá completamente confuso, a gente tem visto aqui no Jogo do Brasileirão, tem comentado essas questões do próprio Campeonato Brasileiro, e, e, e você vê a polêmica, né, e você vê, né, a situação que, que é colocada nos lances, e, e às vezes, a impressão que a gente tem, chega e vai numa, acompanhando as discussões da imprensa esportiva, é que nós chegamos do nada a lugar algum, que não se tem, qual é a conclusão que você tira disso? É difícil, né, Teco? Então, é uma situação bastante complicada, porque, é, porque a sensação que a gente tem é que essas demarcações aí, dessas linhas, são meio misteriosas, porque a gente não vê, né, na maioria das vezes, não é mostrada esse posicionamento de linha, e ontem, mais uma vez, aconteceu isso, foi marcado o impedimento ali, é, numa jogada que, que veio da linha de fundo, um cruzamento ali do Renan Lodge, é, a bola foi pro meio da área, e aí depois, acabou dando origem ao gol do Brasil, que levou aí, mais de dois minutos ali, pra chegarem à conclusão de que o Renan Lodge estaria impedido por uma questão de ombro ali, coisa mínima, embora, é, nessa situação, é, a gente tenha visto que o Bandeira se pareceu bastante seguro, né, auxiliar, se pareceu bastante seguro ali, ao marcar o impedimento, mas assim mesmo, você vê que não foi tão, tão simples, né, a, a confirmação dessa, dessa marcação pela linha do VAR, mas, em todo caso, eu ainda acredito que o VAR vai se acertar, eu acho que é uma, uma questão ainda de, é, postura humana e não, e não de tecnologia, a tecnologia já está aí, mas, talvez, o procedimento humano precise ser melhor esclarecido e mais, é, transparente, né, a gente precisa ter acesso, não só às imagens, mas às marcas, as modalidades é assim, no próprio vôlei, né, você vê o próprio vôlei, quando você fala o pedido do desafio, é, todo mundo vê, no tênis, você tem lá, não é possível que não, 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 não dê para colocar a câmera lá, né, na linha do gol, para você ver, se realmente foi gol, ou voltar com o chip, que acho que funcionou muito bem, a partir da Copa de 2002, funcionou muito bem o chip na bola, né, indicando, que foi gol, não, a gente não teria lances como aquele do jogo do São Paulo, né, contra o Goiás. A gente teve uma outra situação também, de gol anulado do Brasil, uma falta também, né, dentro da área, né, esse já não, não teve a ajuda do VAR, o próprio árbitro, enfim, acabou marcando, né, enfim, mas isso não retrata, né, o volume de jogo que o Brasil fez, né, o Brasil não teve um volume alto de jogo, não, no jargão do futebol, a gente fala muito isso, né, o Brasil não amassou a Venezuela, né, foi muito longe disso, né, óbvio, o Brasil teve mais posse de bola, o Brasil comandou o jogo, como era de se esperar, afinal, joga em casa, e com uma seleção infinitamente mais fraca, principalmente do ponto de vista de tradição de futebol. Agora, só isso não é suficiente, né, e quando a gente vê o desespero do Tite pedindo para a equipe se movimentar, a gente vê que ainda falta essa questão ainda, primeiro, de conjunto, que eu acho que, é claro, é normal, porque os jogos são muito esparçados, então fica difícil você trabalhar a questão de conjunto, né, não é um campeonato, né, as eliminatórias, eu já havia comentado com o Gustavo algumas vezes, que eu entendo que as eliminatórias poderiam ser um campeonato em sequência, né, um mês, dois meses ali de duração, e aí você tem esse conjunto, você tem o tempo para treinar, mas não é assim que acontece hoje. Então, a gente vê as equipes com muita dificuldade em criarem padrões de jogo, né, e isso também acaba refletindo numa certa insegurança dos treinadores em fazer experiências, né, em mudar o time, por quê? Porque se eu mudo o time, aquilo que eu vinha treinando durante a semana, durante aqueles quatro, cinco dias, pode ser que não dê a liga que eu espero e aí pode acontecer alguma coisa, posso perder o jogo e a culpa vai ser minha, né, então, esse tipo de insegurança é muito ruim. E aí, pra mim, é o seguinte, ontem, tanto no gol que foi dando os lances, no gol que foi anulado, tanto também no gol que foi validado da seleção brasileira, que a gente vai comentar sobre o lance do gol, né, do Firmino, mas o que a gente viu, o Deco já havia reforçado ontem, foi muito cruzamento, foi muito, a bola pipocando na área, né, muito chuveirinho, e, e quando uma seleção como a seleção brasileira fica apostando no chuveirinho, né, no cruzamento pra área pra ver o que que acontece, e isso não aconteceu poucas vezes no jogo ontem, isso não aconteceu pouco ontem, isso foi algo recorrente, é que a gente tá tendo mais uma vez, né, dificuldades na hora de se criar o jogo, e aí, e aí, não só na questão da criação, e aí ficou evidente que um jogador como o Neymar faz falta e fez falta ontem, porque você, por exemplo, não tinha ninguém que chamasse a jogada individual, não tinha ninguém que arrumasse alguma coisa pra irritar os zagueiros, né, pra ganhar uma falta, pra ver se amarelava alguém da defesa venezuelana, quer dizer, o Brasil ficou apostando em chuveirinho, em cruzamento, bola alçada na área algumas vezes, né, o gol anulado foi isso, o gol que o Charles estava impedindo foi, aconteceu isso, no gol também do Firmino foi uma bola cruzada, né, na área, né, agora, e a Venezuela estava adorando, agradecendo, o jogo que o Brasil estava fazendo, né, o Brasil teve a posse de bola, mas criou muito pouco, criou, e aí, me parece, por exemplo, o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo, por que que o Rodrigo não foi, o Rodrigo, por exemplo, entrou bem, entrou bem no jogo passado, né, pro jogo contra a Bolívia ele foi bem, também, né, então, quer dizer, me parece que nós não tínhamos aquele jogador que chamasse a jogada individual, a sensação que ontem eu tive foi isso, e aí isso também complicou muito o jogo do Brasil, muito porque aí você não arrumava uma falta, não arrumava, né, alguma coisa ali, pra que o Brasil pudesse também achar outras possibilidades dentro do jogo, né, nós ficamos muitas vezes ali com aquela bola alçada na área e a defesa ganhando algumas, né, a defesa da Venezuela ganhando algumas, enfim, e isso me parece muito pouco pra seleção brasileira, né, pro que a gente espera da seleção brasileira. Então, Gustavo, o problema é que a partir do momento que a gente começa a fazer esse tipo de jogada, a gente começa a fugir das características do futebol brasileiro, né, a gente nunca teve esse tipo de caracterização de bola alçada na área, né, chuveirinho, muitos cruzamentos, o futebol brasileiro não é assim, embora você vá dizer, ah, mas a maioria que tá ali joga na Europa, pois é, só que vieram do Brasil e conhecem a escola brasileira, né, e nós não jogamos assim, e realmente faltou, e a gente tinha jogadores ali que nos seus clubes fazem isso, né, você tinha jogador ali que no clube onde joga, busca de vez em quando uma jogada individual, né, a gente não viu ontem um drible, né, em direção a gol, a gente não viu, vimos muito pouco chutes, de fora da área, né, a gente tinha um gramado molhado, né, que propicia aí, chutes de fora da área, quase não vimos, tabelas, não vimos nenhuma, né, ainda que você pode fazer isso pelas laterais do campo, aí sim, buscar o gol, do Brasil se deu origem dessa forma, o Brasil começou tocando a bola até que ela chegou na lateral para o Everton Cebolinha, que já havia entrado no jogo e ele fez um cruzamento, o cruzamento foi mais ou menos parecido com todo tipo de cruzamento que teve no jogo, só que com uma diferença, né, tinha lá o Enan Lodi brigando do outro lado da área, junto com o defensor da Venezuela e a bola acabou sobrando no meio da área e o Roberto Firmino acabou fazendo o toque no contrapé do goleiro para o gol, né, mas foi uma jogada que apesar de no seu final ser muito parecida com o que o Brasil fez no jogo inteiro, mas ela se deu origem no toque de bola, na procura dos espaços vazios e depois, e a gente vai ver que todas as jogadas perigosas do Brasil tiveram origem nesse sentido, então, se você está percebendo isso, o que adianta você continuar insistindo na jogada que não está funcionando, que é o chuveirinho na área, né, então isso incomoda bastante, eu acho que, inclusive, o próprio Tite ficou incomodado, não é possível que ele não tenha se incomodado com isso, né, quando ele altera os jogadores, né, coloca Everton Cebolinha e coloca Pedro, né, que a gente vinha comentando aqui durante a semana e vinha comentando com o Gustavo da ascensão do Pedro, né, o que ele tem jogado aí no Campeonato Brasileiro, o jogo começa a ter uma caia que nem isso que é diferente, ainda que foi pouco tempo, né, achei que o Tite poderia ter feito essa alteração antes, claro que depois ele segurou no momento em que o Brasil fez o gol, né, eles não haviam entrado ainda e aí o Tite acabou segurando. Mas se ele faz talvez antes essas alterações, talvez o Brasil conseguisse até ou fazer mais gols ou pelo menos desafogar o tipo de jogo que a gente estava fazendo. Inclusive, eu comentei com o Gustavo ontem que eu queria que o Brasil chamasse a Venezuela para o jogo, né, para que ele saísse um pouco ali, né, depois o treinador português da Venezuela colocou o Otero, ainda que ele tenha tirado o Soteudo, né, acho que a Venezuela perdeu força de ataque quando ele troca um pelo outro, os dois poderiam perfeitamente estar juntos, né, isso ia fazer com que a Venezuela saísse, né, já tinha perdido dois jogos mesmo, acho que não ia fazer muita diferença, né, mas aí a Venezuela ganhou... É porque são duas características diferentes, né, o Otero, por exemplo, é um jogador de ação, né, e o Soteudo, ele é aquele jogador, um jogador chato, jogador que incomoda a defesa, a gente acompanha no futebol brasileiro, até em velocidade e é baixinho, ele é muito bom jogador, eu não entendi a alteração também do técnico da Venezuela, porque a única opção que ele tinha pra tentar incomodar o Brasil era de repente, né, e eu só digo mais, eu teria colocado os dois pra jogarem juntos desde o começo do jogo, se sou técnico da Venezuela, porque são jogadores que também conhecem o futebol brasileiro, então, então, então você, mais obviamente o técnico, o treinador não entendeu assim, e aí acabou trocando um pelo outro, depois ele colocou também o próprio do Savarino, que é aqui do Atlético Mineiro, né, também pra jogar, mas é de fato, a Venezuela poderia ter agredido mais com o Soteudo e Otero, agora, e aí, você coloca uma coisa muito interessante, né, nessa questão toda, e as próprias alterações e aí eu tenho colocado, ontem, a gente até estava conversando quando eu acompanhava o jogo, e eu tenho uma sensação que o Tite, ele é muito burocrático, nas alterações, é muito, o Brasil tinha que ter ousado mais ontem, se não ousar contra a Venezuela, contra a Bolívia, né, tudo bem, o Paraguai já complicou o vídeo do Brasil, o Peru, mas mesmo assim, se o Brasil não ousar, se o Brasil não entrar para jogar para ganhar com o pé na porta, você vai tentar impor o jogo contra quem? Então, Gustavo, eu acho que isso cai um pouco naquilo que eu também tinha comentado, né, eu acho que o Tite não faz isso, não vou arriscar aqui dizer que não é por que seja uma preferência dele, mas eu acho que ele não mexe, faz mexidas assim, nesse sentido mais burocrático, justamente por essa questão de pouco tempo e poucos jogos que ele tem para trabalhar, né, e aí você fica naquela insegurança, muda toda a característica do time, e aí o time vai mal, né, toma um empate, por exemplo, da Venezuela, eu estou frito, né, e aí você fica nessa encruzilhada, entre mudar o time, ele pode evoluir muito, ele pode, né, ter ali três ou quatro alternativas de esquemas de jogadas, né, com jogadores que tem, a gente tem que lembrar que o Tite, ou melhor, o treinador da seleção brasileira, ele é um cara privilegiado, né, porque você vai treinar a Venezuela, é sempre aqueles mesmos, você não tem opção, você vai treinar a Colômbia, é aquele time lá, você não tem opção, você vai treinar na Itália, hoje, você não tem opção, a Itália só tem um time, é assim, né, e o Brasil, você consegue fazer três, quatro times assim, com tranquilidade, né, com jogadores aí, de sobra em algumas posições, numa ou outra posição, a gente tem mais dificuldade, mas o fato é que o Brasil ainda sobra, né, bons jogadores em diversas características, né, então, dá pra você fazer uma convocação com jogadores variados em que você pode fazer diferentes esquemas, né, a gente citou aqui já Vinícius Júnior, Rodrigo, que não estavam nessa seleção, a gente tem fatores aí que podem atrapalhar, é claro, nós estamos vivendo uma situação muito difícil, né, pra todo mundo, então você tem o imponderável aí, né, eu acredito que ontem, se a gente tem, por exemplo, o Neymar, o jogo já mudava de cara, né, eu quero muito, mas eu quero muito ver o Neymar e o Pedro no mesmo time, eu quero muito ver a capacidade do Neymar de invadir a área, de criar jogadas, de fazer dribles e lançar bolas, cruzar bolas ali pro Pedro definir as jogadas, que a gente não viu ontem, né, a gente viu ali Charlson e Gabriel Jesus com muita dificuldade, extrema, pois é, extrema dificuldade em definir as jogadas, né, quantas, a gente não consegue lembrar aqui de nenhuma jogada que você fala assim, nossa, um deles saiu na cara do gol e o goleiro defendeu, não, foram lançamentos esporádicos em que eles foram correr atrás da bola ali e o goleiro já pegou e acabou a jogada, né, não deu em nada. Verdade, você falou do Pedro, né, o Gabriel Jesus e o Richard, mas o Gabriel Jesus já vem tendo dificuldade há algum tempo, né, o Richardson até teve algumas boas atuações no último tempo pela seleção, tem jogado bem, ontem não funcionou como a gente, mas o Gabriel Jesus, ele não é aquele Gabriel Jesus que saiu do Palmeiras, que estava jogando, né, que estava vendo um bom momento no Manchester City, ele mais uma vez teve muita dificuldade ontem, Teco, e, enfim, aí o Tite depois colocou o Pedro, né, o Pedro, é impressionante, o Pedro, e o pouco tempo que o Pedro ficou em campo, né, a gente via, a impressão que já, a gente já tinha que a postura da seleção brasileira por ter esse jogador lá dentro da área mudou. A seleção brasileira voltou, claro, porque ela voltou a ter a sua característica que sempre foi ter um centroavante. O que nós ganhamos nos últimos anos foi com quem? Foi com o Ronaldo, foi com o Romário, né, que eram jogadores de definição, o Brasil sempre teve esses caras, e hoje, é, Gabriel Jesus, que são bons jogadores, são, né, se destacaram, mas hoje, além de não viver em um bom momento, principalmente o Gabriel Jesus, ele não é o jogador da definição, ele funciona bem como segundo atacante, assim que ele joga no Manchester City. Ontem, por exemplo, quando a gente viu a entrada do Cebolinha, ele a princípio entrou num lugar que não é o dele, depois ele acabou invertendo com o Everton Ribeiro, né, de posição, e aí melhorou muito, né, só que aí já tinha... o Tite coloca o jogador que não é no lugar dele, né, rapaz? Pois é. Tem uma dessas, né? Pois é, e não tem necessidade nenhuma, porque ali o time estava arrumadinho, era só, o cara se encaixar ali, era só, colocar o Cebolinha na posição dele, acertar ali com o Everton Ribeiro, e pronto, cada um estava na sua função que joga no seu clube. Ah, vai dizer, ah, mas a seleção é diferente, você tem outras características, com outros jogadores, você pode fazer muita coisa. Até pode, mas não, sem tempo, a gente não tinha tempo para isso. Então, o que você faz? Você coloca o jogador onde ele já está acostumado, né, e ali não estava, não é que precisou fazer uma mudança mirabolante, foi simples a mudança, né, e aí, quando isso foi feito, sinceramente, eu não sei se foi o Tite ou se foi os próprios jogadores que acabaram invertendo ali mesmo, dentro do campo, e falando, ó, eu vou para mim, você vai para a sua, e a gente se acerta aqui. Quando isso aconteceu, o Brasil melhorou o volume de jogo, né, só que aí faltava sete, oito minutos para acabar o jogo, aí a gente já estava ganhando, e, querendo ou não, a gente está numa eliminatória para a Copa, está disputando pontos, né, então, naturalmente, a equipe já se preocupa mais em não perder a bola, não defender, porque o empate contra a Venezuela, aí sim, seria desastroso, né, como a performance. Justamente, realmente, o que você colocou, é bastante isso, o Brasil, o Brasil realmente melhorou quando esses jogadores voltaram, foram ocupar os espaços que eles estão acostumados, né, e aí o Pedro, como definidor, porque, por exemplo, o próprio Firmino não é centroavante, acho que o Firmino poderia, ele pode jogar no ataque, ele até é titular hoje do ataque, acho que junto com o Neymar, o Firmino, ele seria, ele tem marcado gols, ele é uma opção interessante, mas não para ser o definidor, porque nós temos poucos, nove, a gente não tem muitas opções, opções, né, não se tem muitas opções, agora, a gente tinha uma ontem, que era o Pedro, né, e o Pedro, ele pode ser esse jogador, tanto é que funcionou, enfim, né, bem nos últimos minutos, mas é como você falou, era pouco tempo, o Brasil também tinha que fazer os três pontos, empatar com a Venezuela, né, enfim, seria muito ruim, seria um desastre, né, mas, enfim, o Brasil venceu, a gente fez essas observações aqui, né, do jogo, enfim, se você tiver mais alguma coisa para acrescentar na questão do jogo, a gente vai projetar também a questão contra o, do jogo contra o Uruguai, né, mas, o que me parece é isso, às vezes uma seleção, o Tite está tentando, me parece às vezes, que mecanizar a seleção brasileira, eu não sei, e isso, a gente está vendo, não foi, ontem não funcionou, e, é, ontem a gente viu o Brasil que venceu o jogo, é bem verdade, mas com muita dificuldade, e aí, isso afasta o torcedor brasileiro, o torcedor brasileiro, ele é exigente, ele é exigente, então não basta só vencer a Venezuela, aliás, para nós vencer a Venezuela, é uma obrigação, né, Tébio? Não, é o mínimo que se espera do Brasil, é vencer a Venezuela, e eu digo mais, quando a gente vence só de 1 a 0, o torcedor se incomoda, porque o Brasil e a Venezuela, era de 3 a 0 para cima, né, é claro que a gente entende que o futebol evolui, né, realmente a Venezuela vem nos últimos anos aí com uma safra, talvez a melhor safra de jogadores da história da Venezuela, né, isso acontece mesmo, né, o futebol vai evoluindo, agora, da mesma forma que outras equipes estão evoluindo, o Brasil precisa continuar evoluindo também, o Brasil não pode ficar parado nos títulos que ganhou, né, senta em cima daquilo lá, joga daquele mesmo jeito, e acha que vai ganhar, não é assim, a Copa do Mundo mostrou isso para a gente, né, então assim, de novo, eu acho que a gente vive esse problema de calendário, né, que dificulta a formação da equipe, né, e nós temos uma característica diferente, né, porque a gente não para os campeonatos, os outros param, então, fica difícil trazer, muitas vezes, jogadores do Brasil, né, a gente reclama muito, né, que o Tite não convoca quase jogadores do Brasil, que jogam aqui, preferem usar a Europa, só que, aí, quando ele convoca, ah, mas vai desfocar o time, não sei o quê, quer dizer, então, a CBF também não ajuda com o calendário, né, é, é o da CBF, né, pois, pois é, e aí, isso dificulta a vida do treinador, né, então, a gente tem que olhar esse lado também, mas, eu acredito que o jogo da Venezuela é isso, a gente já destacou aí, todos os pontos, os pontos positivos, os negativos, né, e a gente espera que o Tite também tenha visto o mesmo jogo que, que a gente viu, né, e aí, projetando aí, já, o jogo contra o Uruguai, é um jogo bastante complicado, fora de casa, é bem verdade que agora a gente tem essa, não tem torcida, então, o fora de casa é só o campo que é diferente, né, mas, de qualquer forma, a gente tem aí, é, um ponto a favor, é, que é a não necessidade de impor o jogo, né, quem vai fazer isso é o Uruguai, que tá atrás, né, na classificação que a gente, então, a gente tem essa vantagem que vai ser atacado e vai ter espaço, e aí, o que que se projeta pra isso? Que o Tite entre com uma equipe, com jogadores velocistas, né, pra você usar de contra-ataque, e eu queria muito que ele começasse com o Pedro no jogo, porque aí você tem, você pode ter um ataque ali com o Cebolinha, com o Pedro, com o Firmino, por exemplo, né, com três atacantes, ele não acha que ele vai fazer isso, porque ele talvez ache que vai ficar exposto demais, com três atacantes, então, pode ser que ele, é, pudesse entrar ali com o Firmino e Pedro, né, no ataque, mas não acho também que ele vai fazer isso, porque ele vai manter uma equipe básica que ele já vem utilizando, é, eu acho que, infelizmente, ele vai ainda insistir com o Gabriel Jesus, e talvez o Richardson, né, mas eu não insistiria, e aí, o meio campo, que pode ser mais criador, mantendo o Everton Ribeiro, que acho que fez o que podia ontem, e talvez mais alguém para ajudar, né, nessa, nessa criação, porque, ficou tudo nas costas dele. Exatamente, de fato, o Everton Ribeiro, ontem, a gente viu que o Everton Ribeiro tentava, tentou, né, enfim, fez também a jogada do Kiki, que gerou o próprio gol do Brasil, agora, realmente, você precisa de um outro jogador para criar junto com ele, né, ou então, você utilizar essa questão dos três atacantes, esses velocistas, porque, de fato, o Uruguai vai ter que, o Uruguai vai ter que sair, né, se é a característica do Uruguai, é, ou não, enfim, é outra história, mas o Uruguai vai ter que, porque o Uruguai vai jogar em casa, claro que não tem torcida, né, jogar no estádio centenário sempre foi muito complicado, né, agora, é, o Brasil, tem essa vantagem de jogar fora de casa, e o Uruguai, que, que precisa dar as cartas na partida, né, e, claro, tem jogadores perigosos na frente, que a gente já conhece, né, agora, é, e eu também, Teco, faço coro aí, porque o, o Pedro, o, né, não sei se o Tite vai fazer isso, não, não sei, não acredito que o Tite vai ouvir as nossas preces, mas já que 2020, é um ano que está acontecendo de tudo, vai que de repente cola, né, o Pedro começando como, como titular, é, me parece que seria uma boa, seria uma boa, é o jogador de referência que a seleção tem, nós ganhamos, sempre tivemos esse jogador quando ganhamos, é bem verdade que as opções hoje são poucas, então o Brasil também, às vezes, tem que saber jogar sem esse centroavante, mas se tem esse jogador, se nós temos o Pedro, por que não escalar? Por que não? Porque o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus, com muita dificuldade, mais uma vez, a gente ressalta isso, é bom o jogador? É, mas não está em um bom momento, né, Teco? Pois é, e digo mais, você toca num ponto ali, que é uma realidade, muitas equipes hoje, até estão jogando sem esse centroavante definidor, mas para isso você precisa de tempo, e de muita movimentação, porque se você não tem uma referência no ataque, toda hora tem que chegar alguém lá, porque senão você vai cruzar a bola, ou vai dar um drible e vai invadiar, e não vai ter ninguém, você não vai ter ninguém para tocar, e é isso que a gente vê, e aí fica fácil para a defesa tirar, né, então, se você vai jogar dessa forma, é preciso um tempo, e é preciso realmente muita dedicação ali de quem está, a gente vê o Corinthians, por exemplo, com muita dificuldade, porque justamente por isso, hoje está sem esse jogador, e não tem essa condição, e aí a equipe sofre para incomodar o adversário, e o Brasil é a mesma coisa, só que agora a gente tem esse centroavante, hoje, nesse plantel aí tem esse centroavante, e a gente poderia variar essas jogadas, uma hora com o centroavante, uma hora sem, isso vai de acordo com o adversário, e é para isso que a gente tem um técnico, que analisa o adversário, característica, como é a defesa de cada um, e vai procurar montar a melhor equipe, mas que privilegie sempre a agressividade, de um jeito ou de outro, ou com um atacante fixo, definidor, ou sem esse atacante, mas com um time que rode, como ele mesmo usa essa palavra, que rode, que faça o facão, ou seja, dando a opção de toque de bola progressivo para invadir a área, não insistindo em cruzamento toda hora, de longe, os cruzamentos estavam sendo feitos, no jogo contra a Venezuela, lá, três, quatro, cinco metros, do bico da grande área, quer dizer, olha o tempo que a defesa tem, para a bola chegar, olhar e tirar, vai ganhar todas, o tipo de cruzamento mais fácil que tem, para você tirar, e o Brasil não tem um time alto, não tem uma característica de uma equipe cabeceadora, que faz muitos gols de cabeça, não é assim que a gente joga, então, se continuar insistindo nesse modelo de ataque, vai sofrer muito, porque agora, a partir dessas próximas rodadas, a gente só tem equipes muito maiores do que essas três primeiras, nós pegamos o início de tabela mais fácil, teoricamente, do que todos os outros, então, o Brasil, até agora, não fez mais do que a obrigação de ganhar, dos seus adversários, e agora, vai buscar ali, Uruguai, vai buscar Colômbia, e vai buscar Argentina, se o Brasil conseguir bons resultados, contra essas equipes, o que isso não significa, é ter que ganhar todos os jogos, ninguém está dizendo aqui, o Brasil tem que ganhar todos, seria a hipocrisia, mas, tem a obrigação de fazer bons jogos, criar chances de gol, em todos eles, e aí, vai ser uma consequência, as vitórias, os empatos, eventualmente, até derrotas, mais, a gente quer o Brasil jogando bem, mostrando todas as características de que o nosso futebol tem, que todo mundo está cansado de saber, e o Tite não está lá à toa, está lá porque fez bons trabalhos em grandes equipes, que tinham, inclusive, muito mais dificuldades, do que a própria seleção brasileira, então, agora você tem o mundo de opção, de formação de equipe, você tem uma estrutura, que não precisa nem falar aqui, mas tem que lidar também com as adversidades aí, do momento que a gente está vivendo, assim como todas as outras equipes também, passam pela mesma dificuldade, não é exclusividade nossa, e aí, os treinadores ganham importância ainda maior, porque eles vão ter que saber como armar o seu time, podendo perder peças na véspera do jogo. É verdade, Teco, é justamente, as dificuldades desse período, elas estão aparecendo para o Brasil, mas para todo mundo, o esporte, de um modo geral, está sendo duramente impactado, então, não dá para você usar essa desculpa, porque está todo mundo sendo afetado, agora, realmente, a projeção é de jogo difícil contra o Uruguai, não dá para esperar outra coisa, aliás, a sequência que o Brasil, o Teco já ressaltou, que o Brasil vai ter, nós vamos ter Uruguai na terça-feira, depois, no ano que vem, já em março, nós vamos ter Colômbia, e depois a Argentina, então, nós vamos ter, três jogos duríssimos, talvez, para muitos, os três jogos mais difíceis, que se imagina ter, nessas eliminatórias, você tem o Chile, ele corre por fora, mas, essas são as três seleções, que, né, junto com o Brasil, tem tido mais força na América do Sul, então, essa é a sequência do Brasil, Uruguai na terça-feira, dia 17, depois, nós temos o jogo contra a Colômbia, fora de casa também, e aí, o Brasil volta a jogar com a Argentina, o Brasil joga com a Argentina, enfim, que é aquele jogo que a gente já conhece, então, expectativa de jogo duro, na terça-feira, contra a seleção Uruguai, agora, o Teco, aí, nós vamos ter que chamar, a parte chata, dessas eliminatórias, e, 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 a dona, né, para a gente já já encerrar daqui a pouco, mas aí, tem a parte chata, que está dando uma confusão, que está trazendo um problema, criado pela dona FIFA, e agora se mostrou, por que que a lei do, aquela história da MP do mandante, é um fiasco, sabe por que, torcedor? Porque o que pode acontecer, pelo menos ainda, pelo menos é o que está posto, é que nós podemos não ter o jogo do Brasil com o Uruguai, na TV aberta, né, o EI Plus, né, que é o canal do esporte interativo, da Turner, o serviço do streaming, para assinantes, vai transmitir o jogo, agora, na TV aberta, enquanto a gente está gravando o podcast aqui, não há nenhuma novidade sobre isso ainda, nós podemos ficar sem o jogo, porque a CPF já disse que não vai comprar, bom, para quem não lembra, o jogo foi transmitido pela TV Brasil, o jogo contra o Peru, aquele jogo que o Brasil ganhou de 4 a 2, mas as pessoas só ficaram sabendo, que ia ter transmissão, uma hora antes do jogo, foi uma confusão, né, e agora, tudo indica que não, não haverá transmissão na terça-feira, porque a CPF disse que não vai comprar o jogo, para repassar para a TV Brasil, para ninguém, a CPF, a menos que mude de ideia, mas a CPF, não houve um acordo com a Globo, porque os valores que estão sendo pedidos, realmente é absurdo, esse pacote de jogos, por 18 milhões de dólares, hoje, na situação que o Brasil está, é muito dinheiro, é muito dinheiro, então, quer dizer, a Teco, que lambança a dona FIFA fez? Pois é, Gustavo, e eu faço um convite aqui ao amigo torcedor, principalmente, aquele que conhece um pouco de produto e marketing, vamos pensar o seguinte, a gente tem ali, talvez, o melhor produto do mundo, na área esportiva, para ser vendido, que é futebol, e aí a gente está tratando aqui de seleções, de paixões nacionais, e aí você supervaloriza isso mediante ao mercado que está sofrendo uma crise gigantesca, como nunca se viu, por conta das condições sanitárias, e aí você tem todas as moedas da América do Sul, por exemplo, vamos ficar só aqui na América do Sul, foram desvalorizadas perante o dólar, então, ou seja, isso é uma condição econômica, ninguém está falando nada mais do que o óbvio, e aí você deixa na mão ou de uma empresa ou das federações para revenderem isso, e elas pedem um valor que é completamente inviável, e por que é completamente inviável? Ah, é porque 18 milhões são mais de 100 milhões de reais? Não só por isso, mas é porque o produto futebol, seleções da América do Sul, está superdimensionado, supervalorizado, e aí os patrocinadores que trabalham com isso, que analisam questões de mercado, olham esse preço e falam, não, eu não vou comprar, eu não vou colocar a minha marca por esse preço, porque a exposição e o retorno que eu vou ter não vão condizer com esse preço que eu vou pagar, e é por isso que a Globo e outras empresas não conseguem comprar, é simples assim, e aí não é possível que dirigentes dessas federações e da empresa que negocia, não percebam isso, e aí preferem o quê? Vender para canais restritos de streaming, que a gente sabe que a quantidade de assinantes é ínfima, perto da visibilidade de uma TV aberta, que talvez trabalhem com dinheiro de fora, são canais globais que recebem verbas de fora, então para você negociar em dólar é muito mais fácil, para esses canais, e aí a gente não sabe se vai ter, por exemplo, uma exposição à TV fechada, por exemplo, no caso da Tânia, a gente tem a TNT como opção para a TV fechada, para quem tem TV por cabo, e a TV aberta vai ficar completamente de fora, e aí o patrocinador que comprou o patrocínio da Seleção Brasileira, por exemplo, que pagou para a CBF uma fortuna, ele vai ver aonde a sua exposição, ele vai ver aonde a sua marca, vai ver no canal de streaming fechado, e aí todo o dinheiro que ele investiu, você acha que ele vai querer investir de novo, com essa palhaçada, com essa... Não, eu sinto o que eu tenho que dizer aqui. Então, assim, é lamentável, a gente tem que viver isso, expectativa a cada jogo, você não saber aonde vai acompanhar, a gente vai ter aí, por sorte, a gente tem esses canais de streaming que são assinados pelas rádios, pelo Brasil inteiro, então, o brasileiro... É de tubo, hein? Pois é, é teletubo, mas, por sorte, a gente tem as rádios, principalmente as grandes rádios nacionais, vão transmitir o jogo com tranquilidade, e é a nossa sorte, porque imagina a quantidade de brasileiros que não têm esse streaming assinado, até porque hoje a gente vive, isso aqui dá um programa inteiro na área de comunicação, a gente vive aí uma opção de assinaturas de streaming, que, pelo menos, se você for assinar tudo o que existe, você deixa o seu salário no ônibus. É, é verdade. Então, o que quer dizer? É o tipo da coisa absurda, ainda mais se tratando de América do Sul, um continente que a gente sabe as condições econômicas que a gente tem. Então, imagina você na Venezuela, vai assinar o canal de streaming aí para assistir o jogo da Venezuela. Isso não existe. Não existe. Então, assim, a gente espera que isso seja, de alguma forma, resolvido. O futebol não é exclusividade que está fazendo esse tipo de negociação. A gente tem a Fórmula 1 também com problemas de negociação. Isso dá também um outro programa, mas que vem tratando mais ou menos nessa linha. Tiveram que voltar atrás, né? Pois é, tiveram que voltar atrás. Vulgo pedipinico. Exatamente. Vulgo pedipinico. É basicamente isso. Então, assim, a gente lamenta esse tipo de gestão, porque parece que não leva um produto tão bom quanto o futebol ou a Fórmula 1 a sério. Mas vamos acreditar que uma hora ou outra isso vai ser resolvido, né? Que a gente não precise mais comentar aqui. Quem sabe em março lá, a gente não precise comentar mais aqui onde iremos assistir o jogo, porque isso já vai estar definido. Acho que tempo tem, né? Daqui até março, por exemplo, acho que dá tempo aí, enfim, de se tratar uma nova negociação. Verdade, Teco. A gente vai aguardar. Por enquanto, nós estamos gravando aqui, a gente não tem nenhuma novidade. Então, o podcast é gravado. Pode pintar alguma coisa nesse meio tempo. Se pintar alguma coisa nesse meio tempo, alguma novidade, né? Até falaram que a Band estava tentando fazer o jogo na TV aberta. Mas é uma operação, você tem que buscar patrocínio, tem que comprar. É um evento caro, não é à toa que a gente está vendo o que a gente está vendo. Mas a gente vai ficar no aguardo até terça-feira, se tiver alguma novidade, enfim, se não tiver, aí o torcedor vai ter que acompanhar ou pelo serviço da Turner, o serviço de streaming, o E-Plus, ou então nas rádios, no Bom e Velho Futebol, no rádio, que também vai estar aí com força total na terça-feira para mostrar Brasil, Brasil e Uruguai. E a gente vai estar de volta. Quarta-feira, também nós vamos estar aqui no nosso radar esportivo especial para repercutir o jogo de terça-feira. Ô, Teco, cara, que bom ter você mais uma vez aqui, no nosso radar esportivo especial, batendo aquele papo, trocando ideias sobre o jogo da Seleção Brasileira, o jogo de ontem. E muito bom ter você aqui, quarta-feira, estamos juntos quarta-feira para fazer o nosso especial Seleção Brasileira? Opa, Gustavo, com certeza, é uma satisfação enorme estar aqui com você, e com um amigo aí, amiga do radar esportivo, né? Então, quarta-feira estaremos juntos aqui, mais uma vez repercutindo aí mais o jogo da Seleção Brasileira, sempre comentando aí as particularidades aí de cada jogo e esperamos aí um jogo melhor, esperamos que a Seleção Brasileira faça um jogo melhor. A própria Seleção Uruguaia, se espera também um nível de jogo muito melhor, né? O Brasil-Uruguai é sempre emblemático, né? É um jogo de muita tradição, então a gente espera que façam jus aí ao poderio aí esportivo de cada seleção. E vai ser, mais uma vez, um prazer enorme estar aqui com vocês, enfim, trazendo aí cada peculiaridade dessa partida e comentando aí inclusive as coisas estranhas, né? Que a gente vê em cada jogo, né? Enfim, ontem a gente viu um fato curioso, né? A Seleção Venezuelana perdendo uma substituição lá, uma confusão com o árbitro aí, trazendo aí esse fato curioso, né? E o técnico português lá sendo expulso por ter reclamado muito com o árbitro que se confundiu lá e não deixou duas alterações serem feitas ao mesmo tempo da Venezuela. Só fez uma e o outro cara ficou esperando lá e não conseguiu entrar no jogo. Aí um fato curioso aí que aconteceu durante a partida. parafraseando o Milton Leite que fase! Pois é, que fase! Viva o futebol mundial! É verdade, é as tais das cinco substituições, né? Mas, Teco, cara, obrigado mais uma vez. Que bom que você participou com a gente. Você que tá sempre aqui também no canal Galera Mix do Radar Esportivo, já aproveito pra pedir mais uma vez pra que você, né? se inscreva aqui no nosso canal no YouTube e dê aquele like aqui na nossa resenha, no nosso bate-papo, enfim. Quarta-feira tem mais Radar Esportivo especial Seleção Brasileira e segunda-feira a gente também tá de volta trazendo o Radar Esportivo com a rodada do final de semana com o GP da Turquia, né? Da Fórmula 1 amanhã. Enfim, a gente traz aí o nosso Radar Esportivo pra você. Tá certo? Obrigado ao Teco, obrigado ao nosso diretor, o diretor tá aí também, né? Com certeza, o nosso diretor, sem ele nada acontece aqui e lembrando a todos aí, toda a torcida brasileira que hoje, hoje tem muito futebol, né Gustavo? Hoje um dia excepcional aí, né? Muito futebol! Então, aí, a partir das quatro e meia da tarde e durante a noite aí, teremos aí muito futebol. Verdade, Teco! Muito bem lembrado, muito futebol hoje, né? Então, você fica ligado, vai ter muita coisa rolando, muita coisa acontecendo hoje e, claro, amanhã também é um dia muito importante, a festa, a democracia, é um momento de grande relevância para o Brasil, então, por isso, o Radar Esportivo desejo a você um ótimo final de semana, um ótimo voto, com muito cuidado, né? Tome todas as medidas que o período está exigindo para que nós possamos passar por esse momento e, claro, também dar o nosso voto, dar a nossa contribuição com o momento que a gente está vivendo e vai viver amanhã, nesse dia 15 de novembro. Então, bom final de semana, bom voto, obrigado, Teco, mais uma vez, tamo junto, né? Com certeza, um abraço e até a próxima oportunidade. Valeu, gente!